E aí pessoal, como é que tá essa hype aí, hein? Se a hype de você estiver igual a minha, deve tá difícil. Vou fazer um comentário breve aqui. Quando tá acabando o vídeo, aquele chat, assim que o vídeo encerra, o chat fecha automaticamente. Eu não tenho controle sobre isso. Por isso que quando o vídeo tá chegando no final, eu já me despeço rapidamente de todo mundo pra não ficar um negócio assim, né? Tá no meio da conversa, pum. Olha aí, o cara fechou a porta na nossa cara. Não é bem isso, não. É o YouTube que faz isso mesmo. Vamos lá. Hoje eu vou falar do pós-guerra e da reunificação. E cara, é só informação top. Só informação top. Eu estou passando essas coisas a respeito do lore de Cyberpunk. Eu tô passando porque quando vocês entrarem em Night City, pode ter certeza que boa parte desse lore vai tá lá. Vai ser apresentado a vocês. Vai ter conversas entre NPCs que vocês vão ficar boiando se vocês não conhecerem o lore. Eu não tô querendo dizer com isso que eu acho que quem não conheceu o lore não vai se divertir tanto. Não é isso. Eu tenho certeza que informações do lore que sejam chaves, informações bem específicas e importantes, eles vão dar um jeito de apresentar pra todo mundo que não conhece o lore. Mas se você já conhece esse lore, vai ficar muito melhor pra você, principalmente quando você estiver considerando a possibilidade de comprar alguma coisa, visitar algum local, interagir com algum tipo de, interagir com algum tipo de, sei lá, NPC que faz parte de alguma gangue, ou algum clã, ou tem alguma origem, com essas informações todas que eu tô passando no lore, que vão ser vários vídeos, e cara, só tem informação legal, tô falando sério. Eu estou, tipo assim, eu tô, eu tô condensando bastante, eu tô separando o que eu quero passar pra vocês, porque não dá pra passar tudo. Ia ficar, nossa, ia ficar muito grande. Mas o melhor, as informações mais, sabe assim, maneiríssimas eu tô passando aqui. Então quando vocês estiverem interagindo com algum NPC, ou indo pra algum lugar, fazer alguma compra, visitar algum local, enfim, sendo apresentado algum NPC importante, ou alguma coisa importante da parte da história do Cyberpunk, vocês já vão estar cientes do que se trata. Sem maiores delongas, vamos ao pós-guerra. No último vídeo eu tava falando com vocês sobre, sobre a quarta guerra corporativa, ou melhor, sobre as seis guerras, desde a primeira até a quarta. Quando acaba esse período, que a gente entra no pós-guerra, nós estamos falando de 2024 até 2035. Lembrando que as seis guerras duraram, foi antes e no final de Cyberpunk 2022. Então você tem o pós-guerra, que é um período entre 2024 e 2035. Vamos lá. Foram mais de 10 anos para que o mundo se recuperasse da guerra mundial. Lembrando que as seis guerras tiveram um poder de devastação global. A guerra não foi só nos Estados Unidos, ali na metrópole de Night City. A guerra foi pelo globo inteiro. Na América do Sul, a turbulência política seguia fervendo. Na Europa e Ásia, tentativas de retomadas das rotas comerciais, através de regulamentações governamentais, na intenção de escapar do controle corporativo, estavam a todo vapor. Então veja, logo que acabaram as guerras, os continentes começaram a entrar em princípios de crise, tanto por conta do comércio que tinha sido suspenso, a gente está vendo isso nessa situação da pandemia, tanto quanto a questão da turbulência política que estava acontecendo, de disputas e interesses, etc. Arasaka foi acusada de ser responsável pela explosão nuclear e destruição do centro de Night City. Eu até passei no vídeo anterior que um dos rumores era que Johnny Silverhand e Morgan Blackhand estavam envolvidos, lembra? Mas de qualquer forma, Arasaka foi acusada pela explosão. Rumores indicavam ainda um dedo, entre aspas, militec no atentado. E a presidente dos Estados Unidos, na época, Elizabeth Kress, aproveitou a pressão popular e colocou a militec na coleira, assim como já estava Arasaka. Porque era isso que os políticos queriam. Lembra que eu disse que as corporações estavam ganhando tanto poder que elas passaram em influência os próprios governos? Pois é, depois das guerras e do acidente que teve em Night City, o governo americano viu aí uma oportunidade de pegar e falar assim, agora a gente pega e amarra essas corporações, a gente volta a ter mais poder. Galera, é tudo questão de interesse. Não é pelo bem comum, não é por mim, não é por você. É a questão do interesse. E pra eu não parecer uma pessoa extremamente cínica e cética, eu acredito sim que existam políticos que entram por ideologia e que querem sim servir ao povo e melhorar o país. Eu acredito nisso, piamente. Já passei por alguns presidentes na minha vida e eu vejo que a qualidade política está melhorando. Mas, no geral, é bom ter sempre um pé atrás. Voltando ao pós-guerra, foi uma década de estagnação na evolução tecnológica. Isso é importante. Prestem atenção. Houve um período de 10 anos em que não se trabalhou na evolução tecnológica, porque as pessoas estavam muito desconfiadas. Afinal de contas, foi por causa desse crescimento da tecnologia que nós vimos essas corporações não só ganharem poder, mas aumentar a ganância e destruírem o planeta. Quase destruírem o planeta inteiro. As corporações estavam economicamente por um fio e, olha que foda isso, os nômades eram a principal fonte de trocas de equipamentos tecnológicos da nação. Olha o lore do nômades aparecendo. Com suas enormes rotas comerciais, eram responsáveis por vasculhar os campos de batalha e instalações abandonadas, contrabandeando mercadorias e produtos nas suas caravanas, que eram, entre aspas, armadas até os dentes. Vocês estão vendo que os nômades tiveram uma importância absurda após a devastação do planeta? Eles seguraram a vida da tecnologia no dia a dia das pessoas, porque eram eles que estavam estabelecendo uma rota comercial alternativa, já que todas as rotas comerciais tinham sido suspendidas por causa da guerra. Neste período, surge a Black Wall, cortesia da Netwatch. Eu falei no vídeo passado que houve muitos ataques que causaram as maiores mortes, foram todas na internet, com os Netrunners, programas maliciosos, vírus perigosíssimos, que iam explodindo as pessoas que estavam conectadas. Lembram disso, né? Aproveitando esse caos, chega a Netwatch e põe uma, digamos assim, uma regulamentação na internet. A gente viu isso anos atrás aqui no Brasil, uma tentativa de regulamentar a internet, por conta das críticas que os políticos estavam sofrendo ou não? Ah, coincidência, não? Interessante. Esse, então, foi um resumo bem resumido do pós-guerra de 2024 a 2035, e eu vou falar agora o período de reunificação, que durou de 2035 até 2069. Veja, o período de reunificação são 35 anos, ainda antes de 2077, que é onde nós vamos jogar. Prestem atenção nessa parte da reunificação, porque tem coisas muito interessantes e importantes para vocês saberem na hora que vocês forem jogar o Cyberpunk 2077. Vamos lá, reunificação 2035 até 2069. Os 35 anos seguintes foram um lento retorno à normalidade. O mundo ficou estagnado praticamente por 35, quase 40 anos devido à guerra, às seis guerras. Olha que merda! Cidades foram sendo reconstruídas, a infraestrutura e o comércio. A tecnologia foi ganhando sua onipresença novamente. As corporações ajudaram o governo a reconstruir diversas cidades destruídas durante o período da guerra. Lembra? De 1990 até 2016. O fizeram com a intenção... Presta atenção! O fizeram com a intenção de ganhar novamente a confiança das pessoas e tentar influenciar a cultura. Alguém viu isso acontecendo recentemente? Alguém percebeu isso acontecendo nos dias de hoje? É, coincidência! Quem é que usa cultura para tentar influenciar as pessoas? Quem é que usa os artistas para tentar entrar na cabeça dos desavisados e falar que não sei quem é vilão, não sei quem é mocinho? Ah, coincidência! Night City é um caso à parte. Por não fazer parte dos Estados Unidos, já que a Califórnia do Norte é um território independente, vocês lembram disso. Quem reconstruiu a cidade foi a população. Enquanto os governos do mundo inteiro estavam ajudando na reconstrução das cidades, na Califórnia do Norte, onde fica Night City, quem fez isso foi a própria população. Com a ajuda de algumas pequenas corporações e em especial os nômades. Vocês estão vendo que já tem 40 anos que os nômades estão sendo super importantes na história do mundo? Por isso que eu falo que lore é uma coisa interessante que todo mundo tem que saber. Porque eu tenho certeza que tem muita gente, como eu, estava achando que os nômades eram apenas assim, uma galera que, sabe, está isolada lá no meio deserto, porque sei lá o que aconteceu, uma galera rejeitada, às vezes bandidos, pessoas rebeldes, pessoas que não concordam com o status quo, como as coisas estavam funcionando, não se encaixaram nas gangues, ou às vezes são dissidentes de gangues, resolvem ir para o deserto, porque vou ficar aqui, ninguém me entende, caramba, rebelde sem causa. Os nômades surgiram por causa da fome, por causa da sede, por causa das pragas, por causa da guerra, por causa das mortes. E esses nômades, que são pessoas de todos os lugares do mundo, são povos de culturas, de tribos diferentes, eles acabam se juntando pelo sofrimento, pela dor, pela necessidade, e eles acabam ajudando o planeta, as pessoas, a sociedade de um modo geral. E agora nós estamos vendo que não só eles fizeram isso lá no começo, na origem, como agora eles estão ajudando a reconstruir Night City. Night City foi reconstruída inicialmente pela ajuda dos nômades. Especulações sobre o fato de terem usado a corporação Arasaka, como bode expiatório, crescia em Night City. Presta atenção. Estavam surgindo especulações e rumores, que Arasaka foi usado como bode expiatório. O que essa informação passa para você? Que existe bastante simpatia pela Arasaka. As pessoas costumam ficar do lado de quem é o bode expiatório, quem foi injustiçado, por um sentimento de justiça mesmo. As pessoas querem que as coisas certas sejam feitas. A população preferia a volta do gigante corporativo Arasaka a se submeterem a leis governamentais. Está bem claro que a população de Night City quer continuar independente dos Estados Unidos da América. Eles preferem ter uma corporação, não estou dizendo que eles gostam, mas eles preferem o mal conhecido das corporações a terem que se submeter às leis do país. A gente viu isso aqui no Brasil, na década de 90, quando a região sul queria ser independente do Brasil. Eles queriam formar Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a República dos Pampas Gaúchos. E a população estava apoiando isso. E aí teve toda uma pressão política, ameaças, etc, etc, e desistiram da ideia. Esse movimento começou no Rio Grande do Sul, depois Santa Catarina aderiu, e por fim o Paraná aderiu, mas daí desistiram. E aqui nós estamos vendo algo parecido. Night City quer ser um território independente, e a população quer que seja. Na Europa, as corporações minguavam e encontravam-se à beira da falência. Novas corporações com um aval governamental ocupavam os espaços deixados. Olha que isso aqui é importante. Estavam surgindo corporações que eram do governo, e estavam ocupando espaços das corporações privadas na Europa. Nesse caso aqui, mas esse fenômeno estava acontecendo lentamente no mundo inteiro, mas principalmente na Europa. No Japão, a derrotada Arasaka manteve-se com a cabeça erguida. Ajudou a reconstrução do país com um pedido de desculpas, entre aspas, e se fortaleceu e se estabeleceu como a maior corporação em manufatura de armas e segurança industrial do mundo. Ela ajudou o país a se reconstruir, já que Arasaka é japonesa, ela ajudou o Japão a se reconstruir, porque em parte a culpa era dela, sim, foi ela. Junto com a Militec, que iniciaram a pior guerra, ela volta para o Japão, com a cabeça erguida. Ajuda o Japão a se reerguer e lá, no Japão, ela se torna a maior corporação em manufatura de armas e segurança industrial do mundo. Ela passa a Militec. Quando a gente estiver entrando na Night City, que vocês tiverem contato com pessoas da corporação Arasaka, que vocês forem apresentados, por exemplo, numa lojinha, olha, a gente tem aqui essa arma, esse dispositivo aqui, que se implante de segurança, de ataque, de defesa, Arasaka, vocês já sabem que vocês estão vendo o melhor produto do mercado. Melhor. Essa informação não necessariamente vai ser dada a vocês. Isso daí é uma coisa que você tem que buscar no lore. E é importante a gente saber que Arasaka começou apoiando uma outra corporação, depois o Ego sobe, entra em conflito com a Militec, sai escorraçada de Night City após sofrer um atentado, ajuda um país inteiro a ser reconstruído, que é o Japão, e acaba se reerguendo e se estabelecendo como a maior de todas no setor armamentício de defesa. são informações importantes para que vocês, quando chegarem em Night City, souberem com quem vocês estão lidando. Em vários sentidos. Então, eu vou encerrar o vídeo aqui por hoje. Eu só queria passar essas duas... dois períodos do lore, de 2024 até 2069, o pós-guerra e depois a reunificação. E no próximo vídeo um pouquinho mais de lore. E vou falar, vou abordar outras coisas mais específicas, porque sim, teve mais uma guerra. Teve mais uma guerra, teve uma sétima guerra. Cara, esse lore é muito, muito louco. É um período assim, é quase um século muito, muito instável para a população. Isso tudo é importante que vocês saibam para vocês entenderem por que algumas pessoas amam Night City, por que algumas pessoas detestam Night City, por que algumas pessoas saem da metrópole e por que outras se refugiam na metrópole. E o que significam os outdoors, as propagandas, os produtos que são vendidos, como é a cultura dessa galera, por que essa galera é assim, viciada em tecnologia ou não é, ou tem aversão à tecnologia. Então, esse lore explica isso tudo. Valeu povo. Mais uma vez, obrigado pela força, obrigado pelo prestígio e até a próxima. e aí,